né? O cara quer desarmar a população a todo e qualquer custo. Por quê? Por quê? Qual o motivo? Ah, é pra diminuir a criminalidade. Gente, a criminalidade ela não é feita por cidadões de bem, trabalhadores, né? O cara que tem uma arma em casa, ele tem muito a perder, mas muito. Ele é um cara que luta, que trabalha, que tem projeto, que tem planos. Ele vai pensar muitas vezes antes de fazer alguma besteira, né? Muito. Agora, o bandido, o safado, o canalha, ele não tem nada a perder, mano. Ele não tem nada a perder. Ele consegue aquela arma ali, às vezes, diretamente. Cês sabem de onde, né? Cês sabem de onde que sai. Todo mundo sabe de onde sai o armamento dos bandidos. Todo mundo sabe. Só que até a mídia, não vou falar aqui, né? Porque até a mídia não fala. Se o jornalista não fala, deve ter alguma coisa aí, né? Às vezes, não pode ser dito. Às vezes, é abarrado essa palavra, mas todo mundo sabe de onde vem e por quem vem, né? É complicado essa situação aí, mas o povo acreditar e o povo acredita. O povo do L acredita. Nossa, de um jeito, é povo burro, né? Isso é realidade. Ignorante.